Música Esta semana vamos aprofundar a crise política no Egito. No final de dezembro, um polémico referendo aprovou a revisão da Constituição a partir de um ponto de vista islamita. Seguem-se as eleições parlamentares. A oposição ao atual regime espera impor algum equilíbrio político no Egito. Bem-vindos a esta entrevista com o ex-candidato presidencial e um dos mais proeminentes líderes da oposição egípcia, o Sr. Hamdine Sabahri. Como é que analisa os resultados do recente referendo no Egito? Esta Constituição falhou no apelo aos egípcios e falhou também a aprovação ao não conseguir o mínimo de dois terços dos votos, o que a tornaria numa Constituição compatível. Este resultado diz-nos antes que mais do que um projeto de união nacional, esta Constituição representa a divisão do país. Mas, Sr. Hamdine, reconhecer a legitimidade das votações não é um dos propósitos da democracia? É verdade, a democracia é isso, e nós respeitamos muito os resultados, mas com uma condição essencial, que é a integridade das eleições. Democracia não é apenas um meio para chegar ao poder, mas sim uma forma de exercer esse mesmo poder. O poder no Egito parece ter sido decidido de forma democrática, mas a pessoa que chegou a líder quer alterar agora o processo através do qual foi eleito. Pretende mesmo, aliás, acabar com esse processo e transformar o poder num género de ditadura. Está a querer dizer que a Irmandade Musulmana manipulou os resultados do referendo? Sim, através do processo de voto que foi supervisionado pelo governo da Irmandade Musulmana. O texto da Constituição está repleto de erros, de falhas e de violações que põem em causa a integridade deste referendo. Pode apontar-nos alguns dos pontos desta nova Constituição que levam a oposição a insurgir-se contra o atual Presidente? Esta Constituição inclui, por exemplo, a possibilidade de confiscar alguns direitos básicos como a liberdade de opinião e de criatividade. Ela impõe que a liberdade de expressão se limite ao que eles chamam de regras básicas do Estado e da sociedade, e isto levanta uma dúvida sobre aqueles que não interpretam corretamente as regras islâmicas e que, por isso, vão contra a liberdade. Essas pessoas são agora, a maioria, e eles veem isto como uma ferramenta, ao contrário de nós. Essas pessoas estão a usar a lei islâmica como uma arma para ameaçar a liberdade, promover a discriminação e até mesmo espalhar o ódio. É este tipo de pessoas que está agora à frente da política no Egito. E eles podem usar este tipo de artigos da nova Constituição de uma forma errada, de uma forma que ofenda o próprio islão, a xaria e todo o povo egípcio. Falou do momento que o povo teve à disposição para recusar o novo texto da Constituição e a respectiva declaração, mas a participação no referendo acabou por não chegar sequer a um terço do eleitorado. Como é que explica isso? A explicação pode passar pela profunda crise que afeta o povo egípcio, que está hoje mais preocupado em arranjar comida e sobreviver do que em participar nos destinos do país. Muitas pessoas acreditam que estas disputas políticas lhes estão a custar a possibilidade de terem uma vida decente, de terem trabalho, de poderem progredir, e isto de facto é verdade. É por isso que os egípcios estão tão relutantes em participar naquilo que eles mesmos veem como um obstáculo para a desejada estabilidade económica e para melhores condições de forma a desfrutar de uma vida mais social. É acusado pelo seu adversário político de não ter sido capaz de chegar à governação e que está apenas sedento de ter o poder no Egito. Como é que responde a isso? Não estou sedento de poder algum. Não foi meu desejo pessoal concorrer às eleições. Nem tenho qualquer intenção de me recandidatar, a não ser que o movimento nacional egípcio entenda claramente que a minha candidatura pode servir os interesses do país. Somente nesse caso pondero candidatar-me outra vez. Não vejo de qualquer forma que ter o poder no Egito traga grandes vantagens. Se for, contudo, uma decisão coletiva, estou disponível. Mas, repito, como uma era decisão pessoal, não. Sobre o massacre às portas do Palácio Presidencial, Sr. Hamdine, é verdade que a maioria dos mortos era afeta à Irmandade Musulmana? Não é verdade. Essa é uma informação falsa. Foi uma garantia da Irmandade Musulmana. Essa informação é incorreta e eles não aprovaram. É verdade que o grupo armado que participou nesses atos de violência foi o mesmo que as milícias da Irmandade Musulmana usaram como acusa a oposição? Certamente. A manifestação era pacífica até a Irmandade Musulmana intervir com os seus grupos organizados. Eu não lhe chamaria milícias. Não penso, aliás, que a Irmandade Musulmana tenha milícias. Mas têm grupos organizados que começaram os desacatos diante do Palácio Presidencial. Acusámos a Irmandade Musulmana e de forma clara de que eles foram o principal rastilho para os atos de violência que ali aconteceram. Estamos à espera apenas das conclusões do processo de investigação. Para já, estão provadas as mentiras presentes no discurso do Presidente e que falavam de uma alegada conspiração. As investigações, tal como nós defendemos, irão comprovar a responsabilidade da Irmandade e do Gabinete de Orientação em especial de levar os seus jovens a provocar os atos de violência que se registaram à frente do Palácio. Vamos falar agora de outro tema relacionado com os líderes da Revolução Egípcia. Eles defendem que o melhor para si seria estar sozinho na oposição, sem alianças com alguns nomes que estiveram ligados ao Antigo Regime. Como respondem a isso? É verdade que houve algumas críticas à minha volta por causa de Amr Musa e de Said el-Badawi. São pessoas sobre quem recaem muitas dúvidas. Mas não cooperamos nem vamos cooperar com aqueles cujas mãos estão machadas pelo sangue do povo egípcio e dos mártires da Revolução. Nem com aqueles que apenas querem saber do dinheiro do povo egípcio para o usarem na corrupção. Estamos juntos, sim, com algumas pessoas que, a certa altura, fizeram parte do Antigo Regime. O Sr. Amr Musa não manchou as suas mãos com o sangue dos revolucionários. Said Badawi pode ser criticado, mas o partido UAFD, que ele lidera, é uma parte importante do movimento nacional egípcio, uma memória do nosso país e parte do futuro. Eu posso defender muito bem estas duas pessoas. Eles estão ao lado do novo movimento. Pelo que podemos perceber aqui, o egípcio da Revolução diretamente para uma ditadura. É assim? O regime atual não é democrático, nem é o reflexo da Revolução de 25 de janeiro. Não representa a missão egípcia de haver uma democracia ou uma ampla participação do povo nas tomadas de decisão. Este regime não garante justiça social, nem se preocupa com os mais desfavorecidos. Sr. Hamdine, foi um prazer realizar esta entrevista consigo. Muito obrigado.